Olá, meus amigos, muito bom dia, boa madrugada. Todos sejam abençoados com o entendimento, o entendimento da vontade de Deus para as suas vidas. Você sabia que às vezes a pessoa carrega dentro de si uma guerra, um conflito tremendo, o problema dela ou os problemas dela no seu exterior se dão, acontecem, porque no seu interior há um conflito extremamente, extremamente difícil, complicado, não porque é a vontade de Deus, mas porque ela insiste, insiste em fazer, em querer fazer a sua vontade, em querer prevalecer os seus desejos, suas cobiças, suas vaidades, seus anseios, ela quer realizá-los, ela quer porque quer. Sabe aquela criatura cabiçuda, teimosa? E eu lembro que eu era assim, eu lembro que eu carreguei dentro de mim um conflito durante no mínimo uns dois anos, eu ouvia a palavra de Deus, eu aceitava a palavra de Deus, eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, isso tudo dentro da da igreja. Mas quando eu saía lá fora, prevalecia a minha vontade. Então eu carregava comigo um conflito, uma guerra. Muito jovem, eu já estava numa batalha entre a vontade de Deus e a minha vontade. Eu posso falar isso para vocês, porque é essa situação de muitas pessoas, mas muita gente mesmo, muita gente que quer as bênçãos de Deus, quer os favores de Deus, mas não querem servi-lo, não querem fazer a vontade dele. Não, elas querem que Deus venha ajudá-las, venha abençoá-las, para que elas façam a sua própria vontade. E enquanto elas estiverem pensando assim, não vai acontecer nada. Não vai ter salvação, não vai ter o Espírito Santo, enfim, Deus não vai atendê-las, porque elas querem colocar suas vontades, suas paixões, seus desejos na frente da vontade de Deus. Não dá. Ele é Senhor. Ele é o único Senhor. Dá licença. E se você não se colocar na posição de serva, servo, diante dele, servo é aquele que serve. O servo vive para servir ao seu Senhor. Quem serve a mentira, vive da mentira, vive do engano. É servo da mentira, é servo do pai da mentira. E vive uma vida desgraçada. Por quê? Porque está servindo a mentira. Mas quando a pessoa se converte, se arrepende de estar servindo a mentira, e quer servir a verdade, então Deus vem ao seu encontro. Eu já falei da experiência que eu tive nesses dois anos que eu frequentei uma igreja e eu ouvia excelentes palavras. Eu era convencido, eu era convencido pela pregação dos pastores, maravilhosa. Diga-se de passagem. Mas eu não me convertia àquelas palavras. Deus falou conosco naquelas palavras. Mas eu não queria obedecê-las, porque eu queria fazer a minha vontade. Eu queria que Deus me abençoasse, mas atendesse aos meus caprichos pessoais. Primeiro os meus caprichos pessoais, a minha vontade. Depois, tudo bem, eu faço a tua vontade, mas primeiro a minha. Então, eu carregava comigo esse conflito. Por isso, eu era fraco, frágil, débil. Por isso, eu não conhecia Jesus. Por isso, eu não tinha o espírito de Jesus. Até que um dia, eu cheguei no ponto máximo da minha dor, do meu sofrimento. Eu cheguei, eu digo, no fundo do poço. No fundo do poço. E quando eu me vi naquela posição, finalmente, eu me rendi. Eu olhei para o alto e só para o alto eu podia olhar, porque não tinha mais nada que pudesse me ajudar, salvar. E eu disse, Senhor, tem compaixão de mim. Me ajude. E, então, o Espírito Santo me apresentou o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus me salvou. Aleluia. O Senhor Jesus me libertou do meu eu, das minhas vontades, dos meus caprichos. Me libertou das minhas teimosias. E, finalmente, eu encontrei paz, porque o Senhor Jesus me deu o Seu Santo Espírito. Aí, eu comecei uma vida nova. Uma vida absolutamente nova. Um novo pensamento. Um novo alvo. Um novo objetivo. Aí, eu aprendi a não querer mais fazer a minha vontade. Minha vontade ficou de lado. E priorizei a vontade do meu Pai. Então, muitas pessoas, e provavelmente agora, nesse momento, haja pessoas que estão concordando comigo. Eu conheço alguém e esse alguém carrega consigo um verdadeiro desespero, uma aflição, uma angústia, um tormento na sua alma insuportável. Infelizmente, eu não tenho condições de ajudar essa pessoa. Por quê? Porque, se a gente fala o que ela deve fazer, não, ela não quer. Ela não quer fazer. Ela não quer seguir a receita da vida com Deus. Ela quer seguir os seus caprichos, suas vontades. Ela quer prevalecer. Ela quer ser senhor de si mesma e fazer a sua vontade. E não abre a mão dessa vontade. Enquanto ela não abre mão dessa vontade, Deus não pode fazer a vontade dele. Então, ela sofre. Ela vive nesse conflito, nessa guerra. Não tem paz. Ela não tem paz. Por quê? Porque ela quer prevalecer. Prevalecer a sua vontade sobre a vontade de Deus. E aí, ela sofre e ninguém pode ajudar. A não ser que ela chegue no fundo do poço e ali veja a sua fragilidade, sua fraqueza, sua debilidade. Ela veja a sua derrota. Ela consegue ver que não tem mais saída. Ela está no fundo do poço. Não há como. Não há outra saída. Para que, então, finalmente, ela venha olhar para o alto e, humildemente, dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Então, amiga e amigo da licença, você quer o Espírito Santo, você quer receber o Espírito Santo. Agora, eu quero que você entenda, preste atenção nessas palavras que o nosso Senhor Jesus nos dá. Ele disse, Jesus que falou, Quando vier aquele, aquele, quem é aquele? O Espírito de verdade, que é o Espírito Santo, que nós vamos buscar nesta segunda-feira, às três horas da manhã, do horário de Brasília. Então, às três horas da manhã, nós estaremos orando, clamando, pedindo, unindo a nossa fé com a sua, para que o Espírito de Deus venha sobre você. Então, quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele, ele, o Espírito de verdade, vos guiará em toda a verdade. Mas ele só vem quando a pessoa, o candidato, aquela criatura que está realmente desejosa de receber o Espírito Santo, se submete, ou submete a sua vontade, a vontade dele. Eis-me aqui, Senhor, para que eu venha fazer a tua vontade. Aí sim, o Espírito Santo vem sobre ele. Porque Jesus disse, ele complementa dizendo, porque não falará de si, quer dizer, o Espírito Santo não vai vir para falar dele, de si mesmo. Mas ele dirá, ele dirá, tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Quer dizer, esse tudo o que tiver ouvido, o que o Espírito Santo tiver ouvido, com respeito a você, por exemplo, ele vai anunciar o que há de vir sobre você, para a sua vida. Ele há de vir para dizer para você o que é que você deve fazer. O que é que você tem que fazer para que, então, finalmente, você venha ser verdadeiramente uma serva, um servo, um filho de Deus, uma filha de Deus, e seja guiado por ele. É muito, é muito, muito bacana isso. Eu lembro que eu era tão cego, tão burro, desculpa a expressão, mas era, eu era tão burro, tão cego, tão ignorante, que eu achava que Deus era uma pessoa como eu, assim, como eu. Ah, entre a tua vontade e a minha, eu quero fazer a minha. Quer dizer, eu o tinha em consideração que ele era como eu. Só que, isso porque eu estava cego, o meu entendimento estava cegado pelo diabo. Por isso que, lá, nós encontramos, Paulo falando, o Deus deste século, cegou os entendimentos dos incrédulos. Eu era uma pessoa cujo entendimento estava cegado. Agora, veja só o que, vamos ver um exemplo aqui, de servo de Deus, que é um referencial para nós, um referencial para todos nós, que, mesmo sendo o que era, um servo fiel, leal, escolhido por Deus, separado por Deus, como ele agia diante do projeto que Deus tinha para ele. Olha só, você vai comigo lá em Daniel, capítulo 9, e no versículo 3. Daniel, Daniel, profeta Daniel, um dos grandes profetas do passado de Deus, e ele diz assim, olha só, a humildade, a reverência desse homem, que é o que faz-me entender como nós devemos nos portar quando estamos querendo ter um encontro com Deus, quando nós estamos querendo fazer a vontade de Deus, submeter a nossa vontade à vontade de Deus, cancelar, anular a nossa vontade para fazer a vontade dele. Ele diz assim, E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e suplicas. Para o buscar com oração, oração? Orar a Deus? Ó Deus, eu peço isso, Pai nosso que estás nos céus. Enfim, a gente ora a Deus, pede a Deus, oração. Mas suplicas? Você quer saber como se suplica a Deus? Leia lá a oração de Jesus, em João, capítulo 17, a oração sacerdotal. Ali, Jesus suplica. Jesus. Jesus, o filho do Deus vivo. Ele suplica, ele ora e suplica. Então, aqui, Daniel diz, para o buscar, para buscar o Senhor Deus, com oração e suplicas. com o jejum, com o jejum, quer dizer, despido da nossa vontade, completamente entregue. O jejum é isso. Quando a gente faz um jejum de Daniel, a gente se exclui desse mundo. A gente esquece desse mundo. A gente esquece das notícias. o que está acontecendo ao nosso redor. A gente fecha os olhos, os ouvidos, a mente. Nós ficamos completamente rendidos ao Altíssimo. Jejum. Assim também, Daniel fez. Para buscar com oração e suplicas. jejum. Jejum. Não jejum. Não jejum simplesmente de comida, bebida, mas um jejum espiritual. Um coração entregue, dedicado, devotado a Deus. 100%. Para o buscar com oração e suplicas. com jejum é saco e cinza. Saco e cinza. Veja que Daniel se exprime mesmo já sendo um homem cheio do Espírito Santo. Mesmo sendo um homem escolhido a dedo por Deus. Escolhido a dedo por Deus, penso eu. mas ele diz com toda a humildade e eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e suplicas. Com jejum, saco e cinza. Humilhação. Humilhação. Me humilhar diante de Deus. Tirar todo o lixo que tenho dentro de mim. nesta segunda-feira, minha amiga, meu amigo, não participe desta oração de pijama que nós vamos ter nessa vigília de pijama com o coração cheio, mágoas, ressentimentos, seu pensamento focado em si mesmo. não busque o Espírito Santo para que você venha realizar os seus sonhos, não. O Espírito de Deus quando vem sobre uma pessoa é para realizar, Deus realizar através daquela pessoa os sonhos dele. É isso aí. Então, quando nós recebemos o Espírito Santo não é para realizar a nossa vontade, não, porque a nossa vontade a gente já vinha fazendo, não, mas agora é para sermos guiados em toda a verdade para realizarmos os sonhos de Deus, porque Deus tem sonhos para com a humanidade. assim como ele amou o mundo, quer dizer, as pessoas, a humanidade, de tal maneira que deu o seu filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, Deus agora quer ungir, quer ungir aqueles que nele creem para que eles venham receber o Espírito dele e realizar os seus sonhos de se procriarem neste mundo, quer dizer, salvar outras pessoas, Deus quer salvar muita gente através de você, minha amiga, meu amigo, Deus quer fazer de você um instrumento para a glória dele, não para a sua glória, Deus quer fazer de você um instrumento para que outras pessoas venham ter o mesmo que você tem, que é o Espírito dele, a salvação, a filiação com Deus. Então, Daniel fez a sua oração, começou a sua oração, ele dirigiu o rosto para Deus, para buscá-lo com oração, súplicas, jejum, saco, quer dizer, vestido de saco, você vai estar vestido de pijama, por exemplo, ou de terno, ou de saco, humilhando-se a si próprio, e cinzas, quer dizer, julga, se sujando para mostrar-se diante de Deus, oh meu Deus, eu sou nada, eu sou muitos zeros à esquerda, eu sou nada, tem compaixão de mim. E ele diz, na sua oração, e orei ao Senhor, meu Deus, e confessei, e disse, ah Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Aí ele continua falando, a oração dele é extraordinária, pecamos, ele fala, Daniel, ele diz, ele confessa, ele não ora, oh meu Deus, teu povo tem pecado, não, pecamos, ele se incluía entre os que haviam pecado, pecamos e cometemos iniquidades e procedemos impiamente e fomos rebeldes apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Quer dizer, Daniel se prostrou diante de Deus, ele poderia estar, oh Deus, aleluia, graças a Deus, louvado seja o teu nome, cantasse, não, não, Daniel, o homem justo, escolhido por Deus, o homem de Deus, mesmo, mesmo sendo o profeta, ele fala, ele confessa, pecamos, ele se une ao povo de Israel que vivia no pecado, na transgressão, na rebeldia contra Deus. então, minha amiga e meu amigo, vale a pena você ler o capítulo nove de Daniel, mas não leia, não leia apenas por ler, para cumprir uma obrigação, não, não faça isso, leia meditando, pensando, raciocinando, colocando a sua vida ali diante da palavra de Deus e se espelhando, verificando a sua vida de acordo com a palavra de Deus, pesando a sua vida de acordo com o que está escrito, absorvendo o espírito de Daniel, o espírito de Deus, para você, então, chegar a uma conclusão que Deus quer, porque aqui ele vai falar com você muito, infinitamente melhor, então, quando for na segunda-feira às três da manhã, depois de amanhã, nós estaremos nesse propósito, vamos orar nesse aspecto, vamos buscar o Senhor de verdade, com oração, súplicas, jejum, saco e saco e cinza, quer dizer, humilhando-nos, entregando-nos cem por cento, para que, então, o Espírito Santo possa vir, tomar-nos e realizar a vontade dele, realizar a vontade dele, não a nossa vontade, o Espírito Santo não veio sobre mim para que eu viesse ter sucesso no meu trabalho, viesse realizar os meus sonhos, viesse fazer a minha vontade, não, ele veio sobre mim para que, através da minha pessoa, ele pudesse chegar a outras tantas e a vontade dele ser estendida a outras pessoas, foi para isso que o Espírito Santo veio sobre mim, queira Deus que isso aconteça com você nesta segunda-feira, eu sei que ele quer e é óbvio, eu penso, eu creio, eu acredito, mas eu creio que só pelo fato de você se dispuser nesta segunda-feira às três da manhã em buscar o Senhor, buscar a sua face, sujeitar a sua vida, a oração, a súplica, oração, súplica, jejum, saco, pano de saco e cinza, e é bom que você saiba que, nesta segunda-feira, você vai estar vazia, vazio de si mesmo, você não vai estar junto com outras pessoas e fazer oração mais para outras pessoas ouvirem a sua oração do que propriamente o próprio Deus, porque é isso que acontece muitas das vezes, em vigílias, a pessoa quer cantar, louvar, para mostrar para outras pessoas que ela é espiritual, não faça isso, você vai estar sozinha, você e Deus, Deus e você, você sabe que, bacana, dá licença, você sabia, você quer saber como Deus vê a gente, como Deus nos vê, especialmente quando a gente está sozinho, sozinho, não tem ninguém, por exemplo, neste momento, aqui, não tem ninguém do meu lado, eu estou sozinho, eu coloco esse fone para neutralizar qualquer som exterior, para colocar toda a minha força, todo o meu pensamento, toda a meditação para que Deus venha falar com você, então, quando a gente está sozinho, não há como a gente querer fazer algo para mostrar para alguém, porque não tem ninguém, então, quando você está sozinho, é você e Deus, Deus e você, mais ninguém, e ali, naquele momento, se você estiver pensando em Deus e buscando, orando, então, Deus fala com você, responde, mas se você aproveita aquele momento que você está sozinho para dar uma entrada na internet e ver coisas que não deveria ver, aí você vai ver quem você realmente é, se você é uma cristão, um cristão de verdade ou um falso, um fake cristão, Deus vê, avalia a gente quando a gente está sozinho, o que a gente está fazendo, ali não tem ninguém vendo a gente, é ou não é? Fala a verdade, e aí, o que você vai pensar? tem ninguém vendo você, mas Deus está ali, ele está vendo, ele é onipresente, quer dizer, está em todos os lugares, ele está aqui comigo agora, está aí com você agora, ao mesmo tempo que ele está comigo, ele está com você, aí agora, quer você seja de Deus, quer você não seja de Deus, não importa, ele é com, ele está em todos os lugares, onipresente, por quê? Porque ele é onipotente, quer dizer, só ele é todo poderoso, ele tem todo poder nos céus e na terra, ele é grande, ele é grande, nós não podemos nem imaginar a grandeza dele, e por conta dessa grandeza, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, inclusive, os pensamentos nossos, os pensamentos que nós vamos pensar amanhã, daqui a pouco, ou no ano que vem, ele sabe de tudo, os nossos pensamentos passados, presentes e futuros, ele sabe de tudo, tudo, porque ele é o todo poderoso, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, ele é o pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ele mesmo, em espírito, quer descer sobre você e fazer de você um instrumento dele aqui na terra, para que a vontade dele seja feita através de você, por onde quer que você vá, o nome dele seja santificado através da sua vida, para que então venha o reino dele através de você, para que então a vontade dele seja feita e nada mais, Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus, amém, não se esqueça, leia Daniel capítulo nove, com carinho, com atenção, você vai ver o que Deus quer de você, Deus abençoe, prepare-se para segunda-feira com esse texto de Daniel capítulo nove, fique com Deus e até amanhã em nome do Senhor Jesus, amém.